Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De me dizer que andei errado e eu entendo Acho que você já sou justificada E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam obras Até de uma criança E eu cantei enquanto você não procura E eu cantei enquanto o povo não faz nada E eu enchei as duas formas bem fradas Será que eu sei que você é mesmo Mas isso que me faz Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Que deixou uma lença E a vida é mesmo coisa um franque Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade O amor de quem se ama Por onde andei Enquanto você me procura Eu te dei Muito pouco, quase nada O que eu deixei Algumas roupas perdidas Será que eu sei Que você é mesmo Que eu sei Que eu sei Que eu sei A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Ah Vocês, amor é o signo Eu faço uma falta É a própria morte da esperança Quando o dia que roubaram o seu carro Fechou uma leitança Que a vida é mesmo coisa muito ságil Uma bobagem da esperança E antes da imprensa Do que? Do que? Subiu! 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 Ah, 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 ah Boa! Ooh, ooh, ooh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Hey! Samba! Samba! Muito obrigado! Eu espero que vocês tenham gostado Que você gostei Gostei, ei, 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 ei Oh, oh, oh Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado